Presidente, foi me pedido para fazer uma pequena apresentação. Eu, para economizar tempo, não vou transpô-la no slide, mas esse mês o presidente está lançando o PAC, o novo PAC, o novo plano de investimento, que terá como alicerce e como diretriz basilar a sustentabilidade. E o novo PAC trará como anterior investimentos em áreas de infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade, energia, tecnologia, digitalização, educação, saúde, defesa. E o que é que ele interage, ministro Alckmin, vice-presidente? Com o segmento e este conselho, é que nós recriaremos a Comissão Interministerial de Aquisições, a CIAPAC. E a ideia é que possamos juntos articular todas as cadeias produtivas e identificar em cada cadeia produtiva como torná-la mais competitiva para que tenhamos o fornecimento nacional nesses projetos do PAC. Sejam eles em obras de infraestrutura, que só esse ano, para que todos tenham a ideia, o Ministério do Transporte está investindo só neste ano de 2023, em estradas, ferrovias e na infraestrutura, o equivalente ao que o governo passado investiu em quatro anos. Quatro anos em um, esse é o simbolismo da retomada do investimento no país. E nós estruturamos o PAC para além dos recursos do orçamento geral da União, que dada, evidente, as limitações orçamentárias e a reorganização fiscal financeira do nosso país, nós vamos alicerçá-lo em três outros pilares, além do OGU. Financiamento para estados, municípios e iniciativa privada, utilizando os agentes de financiamento público, projetos de PPP, parceria público-privada, todos aqueles projetos onde identificarmos que uma concessão não ficaria de pé, mas que um acréscimo de 10, 20, 30% de aporte no projeto o torna viável economicamente, a opção será sempre pela PPP. Com isso, nós liberamos mais recursos públicos de OGU para ampliar o número de projetos e de obras em execução. E o outro item, a das concessões públicas, que mesmo antes do lançamento, nós já demos curso. Essa semana passada tivemos o leilão do aeroporto de Natal, com absoluto sucesso. Esta semana, um leilão, presidente, dos três leilões que faremos de grandes linhas de transmissão, que contará no PAC, essas linhas de transmissão busca de forma complementar a integração do Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste, com o Sudeste. Porque todos sabem que o Brasil se destaca como o maior, o país com o maior número de projetos de eólico solar. E o principal área produtiva dessa energia limpa está no Nordeste, o principal centro consumidor no Sudeste. E hoje, equivalente a 15% da energia gerada na eólica não é lançada, não é consumida por falta de linha de transmissão e de subestações. Então, o presidente determinou para superarmos esse gargalo e, ao superá-lo, vamos destravar centenas de projetos de eólicas e solar e de geração de energia em todo o país. E, com isso, o que é que nós vamos buscar? Essa comissão, portanto, identificará em cada segmento desse de atuação do PAC, quais são as indústrias e o que podemos fazer em cada cadeia produtiva. E aí eu quero convidar os empresários que compõem cada segmento a, desde já, que nós possamos refletir para que esses insumos sejam fornecidos prioritariamente pela indústria nacional. Digo isso porque traremos, além de projetos de energia solar eólica, linha de transmissão, também a volta de programas como Água para Todos, saneamento, que tem impacto, inclusive, na indústria química, com fornecimento de tubulações, de termoplásticos e todo o material de insumo para a construção civil, para a indústria que fornece para água, esgoto. E, portanto, é esta interface que nós buscaremos. E o segundo grupo de trabalho que nós gostaríamos de interagir, vice-presidente, é o da formação, e aí eu chamo a atenção das centrais, da formação da mão de obra. Sabemos que, mesmo com esse nível de desemprego, quando a economia começa a crescer, faltem, muitas vezes, mão de obra capacitada em cada segmento ou em cada especialização. Então, precisamos customizar a formação da mão de obra para que possamos responder rapidamente às demandas locais que serão feitas pelas empresas que fornecerão insumos para rodar o PAC. E isso, a ideia é que façamos formação específica, complementar, formação direcionada para esses projetos que acontecerão geograficamente distribuídos em todo o país. O PAC será lançado até o final do mês, estamos finalizando, no início da semana que vem apresentaremos ao presidente e ainda esse mês faremos o lançamento.